Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui eu sou Selma do Ceará, vim aqui pra pedir pra vocês me dar uma ajudinha no meu canal, viu? Eu tô aqui no canal da Baianinha, viu? Pedindo pra vocês me ajudar, tá bom, gente? Se inscrever aí, se vocês gostar, tá bom? No meu dia a dia aqui, eu fazendo aí almoço, tenho com medo, tenho algumas minhas plantas, tudo aí, tá bom? Então, vocês dão uma olhadinha aí, é isso, gente, tá bom? E eu moro aqui, Calcaia, perto de Fortaleza, tá bom? E muito obrigada, Baianinha, fica todos com Deus, tá bom? Um beijo, tchau! Oi, meus amores! Gente, aqui... Nordestão... Calor... E aqui a gente tá tomando uma cervejinha, acho que tá aqui da frente, né? Tá muito empatando vocês de ver aqui... Então, gente, antes de começar a comer, né? Eu vou indicar já, antes que eu esqueça, o canal da Selma do Ceará, tá, gente? Ela passou do início do vídeo e o link do canal dela vai estar na descrição e também fixado nos comentários, tá? Lá tem uns vídeos bem legais, né? Ela mora na roça e é bem legal os vídeos, tá? Então, vocês vão lá e não esqueçam! Eu sonho, papai! Você sonhou que você tem roça e não mora porque não tem. Seu pai tem, sua mãe... Porque eu trabalho pros outros, hein? Aí, gente, o link do canal dela vai estar na descrição do vídeo e também fixado aí nos comentários, tá? Vão lá e coloca a hashtag em Pela Baianinha! E hoje a gente tem aqui, gente, ó, peixinho, rogatinho de... De... Cavalinha! Gente, vai lá, gente, se vocês gostaram dessa posição de nós dois gravando, Porque eu achei que aquela outra posição que a gente gravava, vocês não viam muito prato Aí hoje a gente mudou, a gente veio pra ponta da mesa em vez de ir pro meio da mesa, né, Nilo? Assim pro outro lado E... E também vocês vão desculpando aqui a... Esse vasilhame aqui que é muito pequenininho, né? Mas eu gosto muito de comer aqui dentro, gente Não sei o que, mas eu gosto... Fazer que nem uma escrita, tem uma escrita que comentou bem assim Raposão, você come muito mesmo, não precisa ter vergonha de falar não Porque ninguém bota comida na sua mesa, não é você mesmo Mas eu não como muito, não Quase dois quilos de arroz Ah, não, vou comer esse arroz com o gafo e o arroz Vou pegar essa coisa Ai Ele tá balançando tudo aí Agora sim Ó Farinha? Eu já botei no meu Eu já botei também, a gente vai botar um pouquinho Gente, eu ainda fiz o molho lambão aqui, ó Ele começou e eu terminei Eu comecei, ela terminou, que eu fui ali pegar o... Cerveja Cerveja o que, rapaz? Vou pegar o remédio Gente, ó Hummm Uma delícia, viu? Hummm Quentinho, ó Hummm Cavalinha E o que gostou? Olha lá, bota lá na minha quantidade certa, que aí já não pego mais Que delícia Bom demais Muito bom, né? Vê se esse molho tá bom? Hummm Não tá muito azedo, que nem o seu É até um negócio que me dizem, que dizeram a gente Pela vez que eu faço molho, o molho tá... Muita azedo Tá azedo Ele gosta de molho com muito limão, eu gosto... Muito azedo, também tira o gosto da pimenta também Eu gosto mais de terro Hummm Tá sentindo o gosto do limão ou... Mas não tá sentindo o gosto daí, não? Hã? Já gosto Pois é assim, mas já gosto, Lourinho De pé tem enjoa, né? Hummm Hummm Gente, essas cavalinhas, ó Ela tá de 13... 13 reais o que vem ali? Não 14 14 14 39 Ó As cavalinhas bonitas, ó Tá bonitas as cavalinhas, ó Hummm É difícil a gente achar alguma coisa com preço assim Quando a gente acha, quando acha o chá pro prato Hã? 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 É hoje? Hã? 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 Eu não vi essa faca. Hã? 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 Dga? Depois da noite, olha Colocando. Antes da noite então Eu botei as roupas, hum Pra bater Pra lavar Aí hoje eu separei de cor, tipo assim, as pretas, parece que não solta tinta. Até parou. Porque a máquina aqui já não tem filtro, então lavo separado, aí não pega pelo. Aí eu vou juntando as pretas, aquelas vermelhas, principalmente as pretas, né? Roupa de cor assim, né gente? Ela vai, ela separa, né? Ela separa tudo, deixa tudo separadinho, porque a roupa preta mesmo, botar ali junto com as outras roupas, quando tira tá cheia de pelo. Parece um gato agorá quando a gente sai. Como eu nunca tive máquina na vida, o Raposo acredita bem não. A gente tava por fora desse negócio de máquina com filtro, sem filtro, a gente não precisou, né? Pra mim todas vinha. Foi igual quando a gente alugou a casa aqui, a gente não tinha experiência de aluguel da casa, né? Aí depois o dom falou que a gente tinha que olhar tudo aqui da casa, canto por canto, mas não tinha experiência. Eu já morri de aluguel já, mas não assim em casa chique assim, né? Eu já cheguei aquelas casas tudo emburacadas, um negócio de rato mais que tudo. Então não sabia desses detalhes. E aí quando a gente passou pro... Gente, agora eu, é a minha primeira vez mais aluguel. É. Aí como teve os acontecimentos aqui, a gente passou pro dom, né? Ah, mas vocês tinham que olhar e o senhor queimou. Mas a gente não tinha essa experiência assim de morar em mim. Porque quando a gente se mudou pra aqui, o box, ele não abria. Não. Ele tava quebrado. Tá falando? Arrachado assim. Tem o box aqui, ó. Não é aquele box de brilho. Qual é aquele material? Então ele, tipo assim... Ele é acrílico. Acrílico. Então ele tava quebrado um pouco e ele não abria. Aí, tipo assim, eu peguei e vi. Eu não falei nada pra ele. Simplesmente, tipo assim, eu falei assim, não mexa não. A gente tomava banho e a gente não mexia. Aí depois, ó. Aí depois eu fui falar pra ele. Aí ficou com esse box assim, ó. Mas ele consertou já. Depois a gente pegou, né? A gente pegou, ficou, ó. Aí depois a gente foi e passou pra ele, né? Quando a gente foi fazer o... Espera aí. Quando a gente foi renovar o contrato, né? Vai lá. Ele perguntou pra gente que a gente ia renovar o contrato. Aí ela foi e falou, ó. Mas a gente vai... A gente quer renovar de novo. A gente quer renovar o contrato. Mas... Mas o... Tem que ajeitar aqui o box aqui, porque o box aqui não... Não tá fechando. Ele não fecha. Aí ele pegou e falou, ah, mas... Por que agora vocês tão falando isso agora? Depois de quase um ano. Depois de quase um ano. Por que vocês não falaram logo? A gente nem... Mas eu tinha. Eu acho que ele tava certo. É, ele tava certo. Né? Porque a gente viu... A gente viu quebrado, né? Era pra gente ter passado pra ele, né? Ele falou assim, eu vou mandar consertar. Ou se for o caso, trocar. Mas se eu quisesse dizer... Que foi vocês... Que foi vocês. Não tô dizendo que foi vocês. Mas se eu quisesse dizer que foi... Eu dizia. Porque é obrigação. Se vocês entrou na casa... Quando entrar na casa, se vier alguma coisa aqui, né? Que não tá... Assim, que tá quebrado, né? Então, tem que dizer pro dono. Ó, isso assim tá quebrado. Tá? Tô avisando porque... Depois, se não ajeitar, depois eu não vou. Não tenho responsabilidade. Tá? Mas tá certo. Foi o vacilo nosso. Mas ele mandou consertar já, graças a Deus. Tudo certo. E também não era grande coisa, né? Porque se fosse caso negociar... Muita gente mesmo era... Ele me apagava. Era uma besteirinha. Não negociou assim. Mas... Uma casa era dele, né? Agora engraçado também, que vocês acham que também... Que ele que alugou aqui, ele não sabe o que tá funcionando, que não tá. Eu acho difícil a pessoa alugar a casa também sem... Né? Eu vou tá servindo. Tá borrando aí? Uhum. É só a sede que eu tô. Fira. Um quarto. Ai, papai, né? Gostei. Ah, né? Ficou na frente. Ficou? Ficou. Passa pra ele? Passa. Passa. Acabou a gente encher mais um meio. É o quê? Um rio de preste tá pedindo mais. Espera aí que eu vou dar uma pausa aqui. É preste, é catiélia. Tudo pedindo mais. Deixou até peixe. Deixou peixe, foi? Não sabia que você... Pega aqui, Rosinha. Deixou até a reserva. Não sei se você vai pegar as peixe. Vem as peixe. Quer mais peixe? Um minutinho, gente. Já volto. Então, gente, voltei. Fui abastecer todo mundo. Reabastecer. Reabastecer. Eu observei, gente. Eu observo que... aqui é bom porque eu não fiz de sulapa. Eu sei. Ele corte. Eu não sei do jeito que eu for frita, não, mas... Ei, misé, não? Esqueci. Aí eu vou dar uma peixe pro menino, ó. Ele estipou na cabeça, ó. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Eu vou too intensity. Eu vou me encerrar. Um hum. Um hum. Essa tá é besta pro extended. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum hum. a gente eu peixe a maravilha não é muito bom eu falei que nem eu comer o molho você falou que ia comer? eu não você tu faz? hum? não tira valeu? valeu ela é um molho e comeu todo olha a espinha viu? a cavalinha ela é boa gente que ela não tem muita espinha né não é mesmo assim é boa e essa cavalinha aqui tem uma cavalinha gente que a gente compra que ela tá com gosto muito forte assim eu acho que quando ela tá gorda acho que demais né ela fica com gosto muito forte de óleo mas essa aqui não essa aqui tá ó tá no filé eu acho que é porque ela tá muito gorda é porque ela tá e acaba ficando joativa né? hum hum e essa não essa tá filé mesmo essa tá top das galáxias é verdade é verdade é verdade o mais que tava aqui ia comer de repente deixa o seu prato ali com a farinha vazou foi resolver um não sei ele tá fazendo um torneio agora no nesse domingo que vem no outro né nesse domingo que vem no outro não é acho que é então ele foi ele foi lá assinar o ofício né de autorização para que o torneio venha a ser realizado então ligaram para ele aqui e ele foi lá urgentemente ele foi lá assinar os papéis como ele é o organizador ele é a responsabilidade toda dele eu não vou para nenhum desses torneios porque é longe é lá onde eu morava antigamente ele morava não ele mora agora ele morava antes e assim então o carro né infelizmente ainda né mas quem sabe um dia e o dia de torneio lá os lindas que é muito cheio e não é muito longe né então é muita gente vai poder você andar com criança no ônibus naquela muzuca porque é um é muita gente é um ônibus só um ônibus só passa aqui cheio passa aqui muito lotado muito lotado e mesmo quando é mais mas eu acho que não sei se foi um só naquele dia não tem muita gente que vai de moto outros vão de carro né quem tem e quem não tem eu não tenho se sacode vai no meio vai de ônibus vai que nem a sardinha ou vai a pé a pé também dá pra ir longe não dá longe aqui para lá dá quase dezoito quilômetros mais de dezoito mais dezoito ó nossa senhora da vitória pra lá são dezoito quilômetros que tem até a pra cá ui também foi é mais ou menos daquilo da daqui naqui daquilo para a cidadecerá com será de à mesurenton cê conta aí dezoito mais seis não dá шão não é eu lembro que a gente morava lá na outra roça lá da minha mãe a gente tinha que andar dezoito 16 quilômetros para vir para o colégio estudar e quando chovia o ônibus onde a escola não entrava e acabou que a gente fez esse sacrifício logo no começo e depois né muito desmoresceu e ficou não deu continuidade não deu continuidade né nos estudos e eu fui um deles e eu hoje dou fico muito grato que eu vi um colega de lá de dentro né que ia com a gente hoje ele é advogado doutor mezar que o doutor mezar que ele deu continuidade nos estudos dele de dia chegando à noite graças a Deus ele se formou em doutorado e aí tá aí exercendo a função dele para ver meu amigo ele não está ralando que nem o condenado é assim mesmo né mas a gente continua outros não tem aquela né a gente né essas brigas nesses carros de torneio da briga você lembra da cabeça de uma briga que a gente não tava nem no torneio a gente tava vindo a gente pegou o ônibus né a gente pegou o ônibus lá para vir embora né e vinha cheio de risco do torneio do torneio mas pense numa briga que foi um batido eu me esquivava você tava batendo em mim não a gente tava batendo ele já deu e te bufo te bufo te bufo te bufo e eu peguei catielli botei assim no canto assim aliás catielli tava a gente tava foi catielli duda oi tava catielli tava com a sobrinha dela é que a prima de catielli então o povo foi tudo para cima ali rapaz tudo criança né porque catielli era bebeia tava sentado na mesma cadeira e eu fiz muito foco da pega minha sobrinha devia ter o que seus 9 anos seus 9 anos ou menos você não foi de roxo não foi ninguém teve roxo não mas foi uma briga aí eu não vou e marco sempre quando tem jogo ele fala você não vai não né porque ele organiza eu falo assim mas como é que eu vou aí eu até fico brincando com ele né fala se você vai comprar um carro você comprou uma moto não dá para carregar a família ele ai não sou casado foi sim mas não existe uma família uai é mas não tô casado eu não quero um carro né não dá para levar mas moto também como é a gente levar um outro ai é que nem foi o que que eu fui fazer ontem e ele me chamou é que eu vou no negócio que fosse com o bolo Right方 foi eu falei assim catielli e eu como o bolo é bom é mas para família não não pode levar com o bolo não para ele tá porque não é solteiro mas eu falando assim, eu brincando com ele no morudinho, assim que dava para nós ir, né, mas como ele solteu, não é que nem ele aqui, nós vamos para a moto, só vou para o trabalho, já que sim, para negociar, para ir ali também um negocinho ali, mas tipo assim, para poder pegar o meu marido, ter moto, para chegar no final de semana, ele arcar na arca do mundo, e me deixar em casa com as crianças, eu não aceito, porque tipo, não tem como, porque ele vai levar, ele vai levar, tipo assim, a moto só dá para ir ele, e eu, aí ela não se pode, as crianças já não vai, ela tem que deixar em casa, aí não dá muito certo, também eu não vou ficar em casa nas crianças e ele nas parameiras, não, vai todo mundo, não vai, ele sabe, a lei aqui é essa, no final de semana, a lei aqui é seca, é seca, na semana, as minhas parameiras, eu já acertei isso já, não, eu gosto da mulher na vida, já viu esse momento, não tem essa, quer dizer, não, não é assim, mas uma hora a gente, eu não digo com ele, que ele nunca foi assim, também, mas uma hora a mulher cansa, Mas também, no início também, ao menos esses camaradinhas sem moto aqui, tudo dele era ficar da minha mãe. Ficar da minha mãe. Vou jogar. Vou jogar. Vou ir sábio. Vou ir sábio. Vou jogar. Claro, ir na cara da mãe certo, né? Mas também não precisa ser toda folga. Oxi, a mulher fica onde nas folga? Toda, na semana. Olha o que. Me dá. Quer peixe? Não. Mas o raposo era assim, logo no início, nós. Quer pimenta? Tem. Aí lá depois não bota mais. Já a terceira vez. Não é, Lê? Não é, Lê? No início do nosso relacionamento, era meio, meio, né? Aí, ó. É bem difícil. Vou mentir. Não é nem como para o barco, porque ele tinha a cabecinha dura. E hoje está lá. É isso. Mas graças a Deus, não melhorou mais. Muito mais, né? Muito mais? Muito. Não sei. É isso aí? É. Um e oitenta. Quanto é? Claro. Um e oitenta. Não é problema. Oitenta. Eu aceito não, gente. Já assim, não é para aceitar, mas às vezes a gente se permite em alguns relacionamentos. Então, vamos chegar no final de semana, não me some na arca do mundo. Sai de manhã, enche a cara com os amigos. Volta para casa, bebo. Minha mulher não queria curar isso. Minha mulher em casa o dia todinho. Ó, a mulher já passa a semana toda em casa. Cozinhando, lavando, passando, tendo delas que trabalha fora, trabalha em casa. Vida de criança. Aí chega no final de semana, em vez do homem estar, ou pegar a mulher para sair, da família para sair, ou se não quiser sair, mas pelo menos ficar com a família em casa no final de semana, o homem quer desaparecer da casa do mundo, com os amigos, encher a cara, beber, curtição, jogos, não. Não dá certo não. Não dá certo não. Aí ela canta. Foi, mas não é mais. Não mesmo. Peração para o maninho. Uhum. Aí o raposo comprou a moto. Aí beleza, vai trabalhar a semana toda, beleza, né? Vai trabalhar. E outra coisa, o que eu vou dizer para vocês, o marido deu com moto, eu não aceito, ele está botando mulher em aeropa de moto. Ah, é minha colega, minha amiga, não. Amigo de, é. Vou falar para as crianças, vocês entenderam, né? Não, é minha colega de trabalho, colega de trabalho, colega de trabalho, o que é gente? E aí, se eu for motovoy? O que tem motovoy? Se for de lá de motovoy. O que? Se for de lá de motovoy, aí. Ah, mas aí você está trabalhando, é outra coisa. Você está trabalhando para dar uma sensação de ir para casa. Basta você ter uma moto. Para você ir para o trabalho e estar com coleguinha, não é minha amiguinha, colega de trabalho, minha amiga, minha... Não. Desse jeito também eu compro uma moto também e não carregar os colegas na garota. Mamãe, acabei. Acabou, mãe? Não, peraí, não dá certo não, gente. Acredito que não dá certo. Não, de colega, colega, eu não vou dizer onde, mas a gente sabe que o colega, às vezes foi a mulher, para viver com a colega. Apesar que se tiver de acontecer, acontece, né? Mas, não. O risco é menos. Moto meu. Pode botar macho, não ver na garota, eu não ligo não. Agora, moleque. De ter umas moleques, quando elas estão empressadinhas, a minha vez, o homem já é safado. O que que acontece? Ela vai querer carona todo dia. Vai, e agora? Todo dia, gente. É carona. E o carro carregou. Carregou, foi? Você se carregou. Agora sim, ó. Carregou o chavinho. Agora um carro, gente. Agora um carro. Quando eu tiver condição, eu pretendo, a gente tem um carro, né, Ney? Quando eu tiver condição. E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, como eu falei, eu tenho um sonho de tirar habilitação. O raposo, ele, uma época que ele começou a tirar habilitação, logo quando eu comecei ele. Pai, Catele. Quando eu comecei a conhecer ele. Só que aí ele... Quem foi? Ele sabe, né? Quem foi, papai? Assim, negociou todo esse baralhão todo e não deu continuidade. Perdeu o Lau. Perdeu o Lau. Mas aí... E aí também não deu continuidade, não comprei outro Lau. E aí... E você levou ele? E foi? Exatamente. E foi? E assim, eu... Também, para poder eu ter um carro. Que foi? Você dá esse caminho. Peraí, Catele. Peraí, Catele. Para poder eu ter um carro e não dirigir, também eu não quero. Eu vou dizer para vocês. Eu posso ter condição hoje. Amanhã. Vamos para hoje. Amanhã. A gente nunca sabe, né? Deus pode me dar condição amanhã de comprar um carro. Olha o ponto. Porque eu vou comprar carro só para o filho dirigir, para o marido dirigir. Eu sei o que mãe sofreu. Naquele carro lá, sim. Em termos assim, que mãe não sabe dirigir. Às vezes de precisar ir em algum canto, não é? Às vezes a pessoa tem má vontade de levar, tal. Aí eu sempre falei, não. Se no dia que eu tiver condição de comprar um carro, primeiro eu vou correr atrás da minha habilitação. Ter minha habilitação. Não importa se o marido dirige o carro, ou se nós dois compre junto, ou o que eu compro, ou o que ele compre. Mas todo mundo, ninguém depende de ninguém. Se eu quiser ir ali, eu vou. Ter a habilitação. Se ele quiser, ele vai. Ter a habilitação dele. Marcos, a velha. E assim. Muito chato, a gente. Marido dirige, a mulher não dirige? Marinho. Marinho, e eu sou doido. Marcos fica até falando, por que você não tira? Doido, mas é para tirar a habilitação. Marcos fica até falando, por que você não tira a sua habilitação? Isso é o quê? Mas na hora certa, né, gente? Eu não sei se tem idade. Tem idade nem para tirar a habilitação. Até os 65 anos. Não, pronto. Tem mais de 25 anos para tirar. Mas não é isso tudo, não. Então é isso, meus amores. Vamos continuar aqui tomando cerveja, que o vídeo já está ganhando. Mas eu sei que quem gosta do vídeo, quem gosta de assistir aqui, nós aqui, vai estar assistindo aí esses 28 minutos, quase 29 minutos. Eu não tenho esse negócio com um minuto, não, gente. Tem gente que vai gravar vídeo e fica, mas o vídeo está grande, a pessoa não vai assistir, não. É aquela coisa, quem gosta do vídeo, quem gosta de acompanhar o canal, que gosta de ver a pessoa, ele vai assistir o seu vídeo, você que está assistindo aí, porque o negócio de 5 minutos, 29, você vai gravar seu vídeo de conforme você quiser gravar. Se você se preocupar com o pessoal vai assistir ou não, porque quem gosta, assiste. É isso aí. Né, irmão? E quem não gosta do conteúdo, eles não assistem, você pode botar um vídeo de 3 minutos, você pode olhar lá, que vai dar lá, ó, um minuto e pouco assistido, menos de um minuto. É. Entendeu? Que nem... Esse dia... Não, esse é o último vídeo, agora que eu... Que eu... Como é? Você botou no canal. Eu coloquei no canal. Aí teve um horário que falou, Raposão. Vitagrana. É. Não, 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 não faz igual a sua esposa, não, botando política no seu canal. Eu não boto política no meu canal. Porque... Porque seu vídeo já não presta, e ainda botando política. Agora me não... Agora me tirei, gente. Quando eu falo, não falo de política no meu canal. Nunca falei de política. E eu também não falei de política, né? Eu só falei da falta de respeito que teve com a gente aqui na Bahia. É. É, na Bahia não, né? Do Nordeste. Eu só falei da falta de respeito que tiveram com a gente. Eu mesmo, nem isso aqui eu toquei no meu canal. Apesar que eu falei lá no meu... TikTok. TikTok? No Kawaii. Não, lá no meu Kawaii lá, eu deixei claro de quem é meu voto. Né? É ele mesmo. Só. Mas é aquela coisa, né? Cada um escolhe... Tem que votar. Porta livre. Mas assim... Eu não discuto política. Eu nunca discuti política aqui no meu canal. Eu também não. Não. Eu só fiz só falar, né? Do pessoal que... Que andou falando um bocado de coisa. Do Nordestino, né? É. Até porque quem é um ou quem é outro é cada assim. Sempre vai existir, né? Um vai ser fulano, o outro vai ser ciclano. Ninguém vai votar todo mundo. Nenhum sou. Isso é chamado de democracia. Cada um escolhe o seu partido, né? Gente, é isso aí. Aí sim, que eu tava falando. Aí cada um... Aí tipo assim... Ah, sim. Ontem eu botei um vídeo e a moça falou assim... Ai, Brininha, eu sou o vídeo que tá cada vez mais curto. Ó. Vamos ver se ela vai assistir esse vídeo aí. Vamos ver se ela vai deixar ela aí. Eu sei que foi. E comentou que o meu vídeo tava mais curto. Então vai aí, ó. Um de 30 minutos pra você, meu amor. Ela vai se tá curto. É que nem o canal, gente. O canal do... É, nego. Aquele canal que eu assisto aí é o canal do Chico Abelha. Ele veio, ó. Rapaz, os vídeos são de mais de uma hora e eu assisto. Aí ele fica... Às vezes que ele vai dormir eu tô assistindo. Lembra que ele se ela ficou contando? Não, por quê? Porque eu gosto. Então quando a gente gosta do conteúdo, a gente assiste, independente do tamanho. Então é isso, meus amores. Segui todos com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.